Todos aqueles que têm mais de 18 anos, que moram há no mínimo 5 anos em Aparecida e que têm renda de 0 a 1.800 reais, podem participar. E aí, como que essas pessoas podem participar, podem se inscrever? Através do site da Prefeitura de Aparecida, www.aparecida.gov.br, a pessoa vai ter duas possibilidades, ou de fazer o agendamento, nos casos onde não tem a possibilidade de fazer de forma virtual, ou mesmo de fazer do conforto da sua casa, que é o que a gente recomenda e pede. É bom lembrar que grande parte das pessoas de Aparecida já se cadastraram, porque existe uma lei que prevê o cadastro permanente. Então, nós já temos cerca de 22 mil cadastrados e cerca de 17 mil pessoas, de acordo com o sistema, aptas a participar desse sorteio. Então, esses que já se cadastraram não precisam cadastrar novamente. Quantas unidades serão destinadas a essas famílias, secretário? É um total de 208 unidades, mas dessas 208, a Prefeitura sorteia 125 unidades e o Estado, através da AGEAB, vai sortear as outras 83. Provavelmente, já nas próximas semanas, o Estado também faça o seu processo seletivo. É claro, como o senhor mesmo disse, que há um número de cadastrados muito maior do que aquela quantidade de apartamentos disponíveis, que é natural, que há um interesse muito grande da população de ser beneficiada com esse programa. E aí, qual que vai ser o critério, secretário? Vai ser o critério de necessidade de cada família? Como é que vai ser essa avaliação? Nós temos seis critérios principais. Três nacionais do programa Minha Casa Minha Vida e três municipais. Os nacionais são famílias de área de risco, desabrigadas, ou que moram em condições insalubres, mães, mulheres que sejam responsáveis pelo seu lar e famílias que tenham pessoas com deficiência. Os critérios municipais são participar da política de assistência social do município, o Bolsa Família, o BPC, estar em famílias onde os filhos sejam menores de 18 anos ou ter um preço de aluguel excessivo perante a renda. Tá bom, secretário. Só para a gente poder finalizar, o senhor já falou que muitas famílias já estão cadastradas. Aquela família que já tem o cadastro, ela tem que entrar, fazer alguma atualização no site ou não é necessário? Para quem fez o cadastro nos últimos três anos, não precisa de nenhuma atualização. Mas, aqueles que precisarem de atualização, a secretaria tem um WhatsApp para poder fornecer essas informações e fazer a atualização. É esse o número que está na tela? 3-5-4-5-6-0-5-3? Justamente. Esse é o número de WhatsApp, então, né? WhatsApp e ligações também. Nós, desde sexta-feira, com o anúncio, são muitas ligações, muitos WhatsApp, então a gente leva um certo tempo para responder. Mas tem sido respondido todas as pessoas. Vamos pedir um pouquinho de paciência para as pessoas, né? Porque, afinal de contas, são muitas famílias interessadas, a gente tem certeza disso. Mas o programa já vai atender muitas famílias, sim. E aí, se você não conseguiu agora, vai ter uma outra oportunidade, sem dúvida alguma. 3-5-4-5-6-0-5-3? E o site está aí na tela para você também, aparecida de o.gov.br.